Música Então galera, hoje no vídeo eu vou mostrar para vocês sobre a transformação dessa lavoura aqui do clone G35 Como que ele estava antes da safra, após safra, durante a poda, a transformação ali onde tudo começou O vento sul que devastou essa lavoura, parecia que estava tudo perdido E os números da safra desse ano e como que ele está agora, confere aí Então galera, esse clone é o G35, essa filmagem foi feita em março de 2022 E nesse dia eu estava falando sobre a poda, que estava muito mal feita e que precisava renovar para poder continuar produzindo em alto nível A gente deu esse café para algumas pessoas poderem podar e olha só como que eles podavam Cortavam os galhos pelo meio, deixando aquele monte de tronco Esses troncos só fazem dar broto e comeu adubo Nunca que o pé de café vai desenvolver com essa quantidade toda de tronco E aí já é a safra de 2022, tinha muitos galhos A média foi de 6 litros por pé de café em média Uma produção em sacas de café de 53 sacas por hectare Uma média baixa, como eu já tinha falado na sua segunda, terceira e quinta safra Deu muito, a média ficou entre 60 e 110 O pico de produção máximo foi de 123 sacas Então quando se deixa essa quantidade toda de tronco Nunca que a produção vai voltar o que era antes Entre 60 e 110, 100 sacas por hectare em média Então é preciso estar fazendo essa renovação E aí galera, é o seguinte Já tinha acabado a safra, a colheita já tinha acabado Essas carreiras que eu estou mostrando aí Foi onde eu não pudei ainda Estava mostrando como que estava E como que ia ficar A nossa intenção era de arrancar esses troncos Do pé de café E deixar no máximo 3, 4 galhos Está vendo aí como que estava? Como que ficou na verdade? Muito bonito, as copas muito grandes A tendência é que poderia Nesse ano, no caso de 2023 Dar uma média de 60 sacas Mas não deu Por um motivo O vento sulco mais na frente E vocês vão ver como que esse café ficou Então olha só como que ele estava Aquela quantidade toda de galhos Jogava adubo E o adubo ficava tudo nesses troncos aí É o que vocês estão vendo Só fazia o tronco engrossar E dar broto Então é desperdício de adubo Dinheiro, de tempo, tudo Então a melhor forma é comprar um motosserra E passar o motor nele E arrancar essa quantidade toda de tronco Está vendo? Ficou com uma aparência de café É de 3, 4 anos de idade Ele rejuvelheceu e muito Acredito que como ele já tinha 11 anos 12 anos mais ou menos Agora dá para produzir mais uns 10, 12 anos ainda para frente E essa imagem que vocês estão vendo E foi antes do vento sul E essa outra foi durante o vento sul Literalmente destruído As flores do café foram quase Vamos colocar aí Uns 40% foi perdida Foi durante a florada do café Perdimos muitas flores Infelizmente Poderia esse ano Nessa safra agora Dar muito mais café E acabou não produzindo Aquilo que a gente estava esperando Que seria aí Entre 55 e 60 sacas de café Por hectare em média Teve uma produção de 43 sacas em média Por hectare Mas eu acredito que O vento sul Comprometeu Nessa safra Desse ano de 2023 Porque não foi só Um, dois dias de vento Foi quase um mês Três semanas aí Direto Quando parava de ventar Era um, dois dias só Mas depois Começava novamente E foi o terror Eu nunca tinha visto isso Granizo destrói Vento sul destrói Seca destrói Geada também Então são fenômenos naturais Que a gente não espera por nada A gente não estava esperando Um negócio desse A gente estava assim Tão confiante Cara Que o pé de café Ia ficar bonito Ia dar bastante flores E esse ano Ia dar uma safra boa Mas acabou acontecendo isso aí Mas a nossa fé Manteve de pé A gente não deu o braço A torcer A gente continuou Trabalhando em cima Investindo também A adubação Fizemos logo depois A antecipação do broto Para que agora 2024 Possa produzir Está vendo? Aí Quando Deus quer Quando a gente Pensa que está tudo Acabado Deus vai lá E ergue a gente Novamente Essas imagens Já é desse ano De 2023 A gente antecipou o broto Como eu tinha falado A seleção dele foi Em outubro De 2022 Já tem um ano Quase um ano Dez meses aí Deu muitas flores Graças a Deus Cada broto desse Tem uma média De 20 ramas Os galhos De cima aí Que vocês estão vendo Na imagem Está indo para o seu Terceiro ano De safra Que vai completar O ano que vem E tem tudo Para poder Dar aí 100 sacas De café Por hectare Em média Entre 90 A 100 sacas Em média Por hectare Então galera O que vocês acharam Dessa transformação Do clone G35 De quase 13 anos De idade Eu para ser sincero Eu gostei muito E se for para recomendar Eu recomendo Você Começa aí Pela poda Fazer uma transformação Porque vai ficar Dessa forma aí também E o lucro O lucro vem depois Então curte Se inscreve aqui no canal Ative o sininho É muito importante Para que o Youtube Posta mandando A notificação No seu telefone Computador Ou tablet E compartilhe com seu amigo Fala para ele Que esse clone aqui O G35 Foi feito Uma transformação Ano passado E que agora Vai começar a produzir Como ele produzia antes Durante a sua segunda Terceira E quinta safra Um forte abraço E até o próximo vídeo